Cabo Verde Cabo Verde Boquei a angústia e a paixão Minha vida nasce de desafio De boquilho ingrato Vontade e fé Repona em pedo Gosto pa luta E pona em meus braços Boquei a guerra Minha doce amor Oi Cabo Verde Boquei a dor Mas sublime Oi Cabo Verde Boquei a angústia e a paixão Minha vida nasce de desafio De boquilho ingrato Vontade e fé Repona em pedo Gosto pa luta E pona em meus braços Boquei a guerra Minha doce amor Estei em meus braços Vou tomar Marca sangue Vou regar Vou chorro Vou florir Pantera longe Vem cabar Vem cabar Panos Vão na praia Vão na praia Santa Maria Vão de pau Na boa vista Morre no meu chão Vão na minha sangue 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 Ai, naquele dia de festa Mim querer colar Seja um abis Mim querer batuc Na Ribeira de Juliá Volcão Na praia Santa Maria Valdipaú Amorista Morra de Eugênio Na Nho São Nicolau Ai, naquele dia de festa Mim querer colar Seja um abis Mim querer batuc Na Ribeira de Juliá Volcão Na praia Santa Maria Valdipaú Amorista Morra de Eugênio Na Nho São Nicolau Amorista Amém.